Dos em torno de 40 mil vestibulandos que prestarão provas, hoje aqui na UFSM, também no centro da cidade e em campos descentralizados, alguns tem características especiais, peculiares, como por exemplo os estudantes sabatistas, que devido a sua fé não podem realizar atividades laborais enquanto o sol está se expondo no dia de sábado. A gente está aqui com o Rogério Bernardes, ele é coordenador dos prédios 17, 18, 19, 20 e 21, e é aqui no prédio 18, no anfiteatro aqui do prédio 18, onde os alunos sabatistas irão fazer a prova. Vamos falar então aqui com o professor sobre como vai funcionar aqui a questão do sabatismo. Qual é a logística para receber esses alunos? Boa tarde, eles são candidatos como os outros, são vestibulandos tanto como os outros. A única prerrogativa que eles têm, devido a uma questão de lei, eles têm essa prerrogativa de fazer o vestibular, as provas a partir do pôr do sol. Então, eles vão entrar normalmente agora no horário de entrada normal, a partir das 13h30, onde abre para todos os candidatos, e as suas provas ficarão aqui com os fiscais, ficarão à disposição. Somente serão abertas num segundo momento, a partir das 19h, quando eles iniciarão suas provas. Mas eles entrarão normal, como todos os outros, no mesmo horário, tendo todas as obrigações que os outros candidatos têm. E, Rogério, me diz uma coisa, qual a sensação que tu tem da UFSM estar podendo proporcionar esse espaço para quem tem essas necessidades especiais, quem tem essas características diferenciadas do restante dos candidatos? Eu acho uma coisa muito interessante que a universidade tenha feito isso aí, né? Porque é sempre importante fazer respeitar, principalmente a questão de fé, né? As pessoas têm realmente muita, dão muita importância para isso aí, e é uma questão pessoal deles, então, eu acho que deve ser respeitado. Eu acho que a universidade agiu corretamente nesse sentido. Muito obrigado, Rogério, obrigado pela sua ajuda. Então, é isso aí, pessoal. Já já voltamos com mais informações. Eu sou o Matheus de Albuquerque, para a cobertura do vestibular 2014, na TV Campus.